25 de agosto é o dia do soldado. Uma das comemorações foi realizada numa escola de governador Valadares que recebeu os militares do Corpo de Bombeiros na manhã de hoje. Entre os assuntos, as lições da profissão sobre combates a incêndio e a atuação do canil da corporação. Soldado é aquela pessoa que trabalha com o objetivo de proteger, salvar vidas e manter a segurança. Para homenagear esses profissionais na data em que se comemora a profissão, professores de uma instituição de ensino no bairro Santa Rita em Governador Valadares resolveram promover um evento mais que especial, uma visita do Corpo de Bombeiros até a escola. Para a professora Fernanda, o contato entre a equipe de militares e os alunos é muito importante. No caso, tem o contato prático e a experiência vivenciada. Eu acho que isso é uma forma de encantamento e de maior respeito profissional. Além da comemoração de uma data cívica, eu acho que homenageia um profissional que oferece uma tranquilidade para a segurança pública, que tem tantas honras, que oferece para a gente uma segurança. É muito importante para a nossa sociedade. Com a visita do Corpo de Bombeiros, as atividades escolares foram bem diferentes. Durante o encontro, os militares falaram sobre a profissão e as formas de atuação durante o combate a um incêndio. A palestra contou, inclusive, com a participação da equipe do Canil da Corporação. Para o Sargento Geraldo Avelino, ter uma data comemorativa como esta é muito gratificante. Primeiro, por ser um soldado do Corpo de Bombeiros. E outro, para a gente estar podendo transmitir essa alegria, esse amor que a gente tem pela corporação, de forma que a gente possa estar trazendo mais pessoas para as nossas corporações. E as crianças é o espelho daquilo que a gente faz. Cerca de 80 alunos, do sexto ao nono ano, participaram do encontro com os militares. Além de conhecer um pouco mais sobre a profissão, os alunos também aprenderam sobre como o estudo é importante para o futuro. Eu acho muito bom que eles tenham vindo, sabe? Que eles nos ensinam várias coisas que a gente não sabia. E eu acho que sim, eles incentivam. Como o Sargento falou, ele estudou bastante para chegar a esse cargo. Então, incentiva a nós estudarmos bastante também para conseguirmos alcançar nossos sonhos. Ana Lara, estudante do oitavo ano, ficou encantada com tudo que viu. É uma visita muito importante, né? Tanto para os alunos, tanto para qualquer... É, para os alunos saberem um pouco mais sobre a importância do corpo de bombeiros, o que eles fazem. Deu para aprender bastante aqui? Sim, deu bastante para aprender. E o que você mais gostou aqui? Ah, e a presença dos cães. Aham. Aham.